É o gol do Zói, é o gol do Zói, concorrência apira tudo ou mais, aqui quem manda é nóis É o gol do Zói, é o gol do Zói, concorrência apira tudo ou mais, aqui quem manda é nóis É qualidade, muito grande, que tu ouvi do calcinha, invejoso vira fã, porque é o Zói que manda aqui Dá licença do espaço, porque o grave tá atorando, se sente um terremoto É o Zói chegando, abre a mala, vem de ré, não fica aí se achando A concorrência vai usar colírio light, pra ver se diminui o ônibus O pesadeu da concorrência está na raça Não fica aí se achando Na metade do volume, o golzinho tá te abafando O Zói entra no comando do golzinho esparradão Que tem anti-olho e o cor de sal grosso E sal grosso Eu sou MC loucão, não corto volta no meu papo O churto com o golzinho do Zói, então respeita a palma Tu tá vendo o que não dá Tu tá vendo o que não dá Eu arraspo a multidão Tu tá vendo o que não dá Tu tá vendo o que não dá Eu arraspo a multidão Tente o som e a potência Encosta aqui, mané